Um novo coco de ouro. E aí galera, beleza? Aqui é o Patoffi. Sim, Overwatch voltou com um monte de novidade. No vídeo de hoje vamos jogar de ranzo, tá? Só eu tô com a Beta, tô aqui no teste com o Marginal, com o Nofaxo, que estão jogando o Rainbow Six. E o Drizzy, que está jogando o joguinho dos biscoitos. Triste, chorando em cima dos biscoitos. Porque ele não tem... Então galera, já vamos lá aproveitar e mandar um tweet pra Blizzard falando, Blizzard, arruma a Beta pro Drizzy. Levanta aqui, filho. Ah, então já vai pro Marginal também. Não, o Nofaxo não, o Nofaxo é do Minecraft. Mas se tiver mais fácil em Blizzard, se tiver só uma, dá pro Drizzy. Porque assim galera, eu voltei como? Com a mira? Mostra. Mas eu tô jogando sozinho. Aí tá difícil, amigos. Não tá dando pra fazer muito milagre não. Essa é a verdade. Mas o jogo voltou lindo. Aliás, no final desse vídeo eu vou mostrar as skins do ranzo, tá? Vocês vão pirar, tio. Nossa, tá muito lindo esse jogo, meu Deus. Deixa eu começar aqui, ó. Ô, ETzinho. Lembrou desse bicho aqui não, tio. Até quando essa Beta? Eu não sei não, Marginal. Talvez até o jogo lançar, véi. Boa, aí sim. A última Beta durou acho que duas semanas, um mês, sei lá. Durou tempo pra caramba. Opa, ali, ó. Deixa eu dar a primeira marcada ali, ó. Dois. Um. Opa, não tem que matar o suporte. Filha da puta, tomei uma como? Voada na cara, né? Deu uma snipada. Quem me matou? Não sei. Não sei que eu rodei. Rodei horrores ali. Eu posso nascer já, viu, amiguinhos? Duas horas pra spawnar, tio. Então tamo aqui de ranzo, amigos. Vamos ver se a gente consegue imitar. Ó, as duas primeiras partidas que eu joguei eu fiz Kilcana. Na última que eu joguei eu gravei e perdi o vídeo na hora errada. E eu tinha jogado horrores. Aí você quer ver que nessa aqui o vídeo vai dar tudo certinho. Eu vou tomar no cu? É isso que acontece. Na vida. Espero que eu gosto desse mapa. Vamos ver se dá pra sambar. Ih, ferrão. Tem que sair de perto desse cara aqui. Não, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Não pode deixar eles pegar. Boa time. Ah, meu Deus do céu, velho. É só porque eu... Nossa, que desastre de partida. Sério. Ah, agora tem level no jogo. Sim, eu tô no nível 4 e o nível é do jogador, não é dos personagens. Isso é bem legal porque quanto mais você jogar, independente do seu personagem, mais skills, mais skins você vai ter, mais coisas você vai liberar e tal. O bagulho fica... Tá muito louco, tio. Eu, do Hans, ainda não liberei visual, não. Hum, da minha missa. Black Ops, dois, não sei. Quem? Nossa, eu tenho Black Ops, dois. Cara, eu tava jogando mal até agora, de repente eu fiz 5 abates em seguida e salvei meu time. É, é por isso que eu amo Overwatch, velho. Meu Deus. Oi? Tudo bom? Você? Porque, mano, um cara boceja, o outro boceja atrás, aí vem um outro bocejando. Ah, merda. Todo mundo que tá vendo esse vídeo agora tá bocejando. Horrores. Ok, amiguinhos, olha essa ult aqui, amiguinhos. Ah, levei um. Nem sei quem foi, não foi tão boa o ult, mas tá bom. Nossa. Mamãe. Galera, aqui é só o Supression Fire pros caras não pegarem o primeiro oposição. Ah, quase matei esse cara, velho. Ah, não, 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 filha da puta. A dublagem ainda tá linda, como vocês estão podendo escutar. Ai, que jogo gostoso, tio. Ah, mas os caras vão pegar ali a base. Olha que merda, faltando 60 segundos. Vamos expulsar eles do nosso objetivo. Vai, amiguinho, ajuda aí, dá velocidade, dá, dá buff, dá buff, dá buff, dá buff, dá buff. Dá buff. Não. Oh, meu Deus. Ferrou, perdemos. Primeira base, calma. Já levei um aqui, já, de besta. Ai, ai, cuidado com esse cara. Ai, ai, ferrou, 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 caralho. Ufa. Beijo com os olhos do dragão. Noi. Ô, louco. Vamos lá, esperar a hora certa pra ultar aqui, velho. Marquei o cara ali, a galera já foi ensinada. Nossa, essa flechada aqui no petio. Nossa senhora. Botei na porta pra segurar, galera. Boa, já levamos um aqui, ó. Marquei o cara ali. Ah, velho. Porra. 14 barra 4, tá razoável. Só voltar rápido pra não deixar os caras entrarem, velho. Senão depois pra recuperar isso aqui vai ser impossível. Os mapas por enquanto eu não joguei nenhum novo. Eu não sei se tem mapa novo ou não. Não, deve ter. Ó o cara ali tentando... Ah, sério? Puta, morri de burro, velho. Tinha alguém nas minhas costas e eu não vi. Não, foi o arqueiro dos caras que me matou, tio. Olha aí, rapaz. Uma bela flecha. Vamos lá. Aqui, ó. Flechadinha ali pra marcar a galera. Boa, pegou uma armadurinha. Show. Tem que quebrar esse escudo, amigo. Senão ferrou. Eu matei alguém, nem sei aonde. Levei... Levei dois ali. Eu morri, mas levei dois. Tá valendo. Ainda assistenciei. Sério. Caraca, a armadura da mini estúdio me levou, velho. Ih, os caras tão pegando. Não pode, não pode, amigo. Não pode, amigo. Segura, pelo amor de Deus. Boa, Chimmy. Boa, Chimmy. Boa, Chimmy. Boa, Chimmy. Ah, que mentira. Que lag nojento, velho. Poxa, tava atrás da barreira, tio. Que lixo. Olha, na câmera do cara, tá brilhando um monro. Ai, meu Deus. Gente, protege. Gente, socorro. Boa, garoto. Corre pro meu dragão mesmo. Otário. Dá pra tratar com esse arqueiro não, velho. Ele tá muito lagado. Ele tá muito lagado. Acordem as defesas. Vamos lá. Vamos lá. Use no Kiyoshi. Ah. A marca do dragão. Nossa. Que vitória, amigo Que carregada Se eu não pegar last kill can, aliás, last kill can não, né Best kill can, ah, pelo amor de Deus Que que foi isso, mano Nossa senhora Ah, não peguei, que mentira Que mentira, Jovem Mas tudo bem, galera, então defendemos Pera aí que eu já volto Voltamos Ah, Drizzy, não vai não, Drizzy, fica aí com a gente Jogando Overwatch Ah, Drizzy Que hora você acordou Gente, acordei quase da tarde Ah, sono, você tá com sono no meia-noite Mas ainda bem, né, porque aí eu posso arrumar meu horário Valeu, gente, beijo, tchau Não vai dormir, vai ficar rolando na cama daqui uma hora e de volta Eu falo, ah, não consegui dormir Sempre faz isso Acho que eu vou abrir uma live Ah, na moral, vou abrir uma live Galera, ó, marquinha vermelha no chão Os caras vêm daquela direção ali, ó Estão vindo lá daquela portinha A gente jogou muito nesse mapa Que vocês mandam, né Quem assistiu os vídeos antigos de Overwatch, tá ligado A questão dos mapas não mudou nada Que isso, tio Caralho, esses caras chegaram com tudo aqui, parceiro Levamos um já Levamos dois já Olha isso, três já Comi três, três, dei três enrabadas aqui, de imaginar O jogo nem começou, tio Sai daqui E aí É Um E aí E aí E aí Nossa, veio outro! Caraca! Nossa Senhora! A marca do dragão! Caraca! Mano... O que que eu tô fazendo miséria aqui tio? Tá destruindo coisa aí mano? Nossa, eu já tô 8 barra 0, o jogo nem começou mano! Caraca velho! Agora fudeu, agora eu tô contando com uma sniper, não vai dar não! Ai, cacete corre! Confia, confia, foge! Você já morreu? Não, não morri não mano, tô vivo ainda! Tô 8 barra 0, ainda show no bagulho! Os caras tão desesperados aqui pra me matar! Caraca! Nossa senhora, 10 abates tio! Caraca! Caraca! Também! Olha só! 11 abates! Sabe que o cara ta... Sabe que o cara tá frenente quando ele afina a voz gente! Mano! É esse caras que puxa e não solta, filhado! Que isso aion se não faça o quê der errado tio! Mano, 15? Eu tô 15 barca zero Os caras não se mexeram, mano Faz um bagulho, Flores Fica escondido, dentro de uma caverna Ai, tu mesmo está empadrado na cara Não, morri, mãe, mas não Ai, não Ah, mano A gente secou pra caralho, né Não morre É foda Mano, 15 barra zero Nossa, que feio horas, tio Nossa, agora também 15 barra 2 Nem entrei na partida, já morri Porra, ai fiz feio, fiz feio Corta o vídeo no final ali, no 15 de zero Fala que tá tendo bem Fala que parou a gravação Porra, galera, vocês não sabem É um bagulho, um horror Só pegou essa parte aqui Só a parte que eu fiz, ó Porra, morri de novo, 17 barra 3 Porra, tô envergonhando aí, tio Nossa, mas o que que eu fiz aqui O jogo vai acabar, velho Os caras não conseguiram dominar O primeiro checkpoint do jogo Cê tá maluco Não Não, eles vão pegar Ah, não é possível, velho Faltando 40 segundos Os caras vão conseguir pegar o bagulho Não pode ser Está a lenquinha do sol Solta, matina Caralho, time Tô sozinho aqui Meu Deus do céu Não é possível isso Não, não é possível Ah, pô Olha, segurei sozinho Não, mas não Acho que vai dar, mas não Ah, os caras pegaram Vou ganhar mais 2 minutos Ah, não Ai, meu Deus Meu Deus Os caras ganharam 5 minutos Ah, velho Eu não acredito nisso Sério Tá fazendo tipo um conquest da vida? É, tipo Eles têm que conquistar o ponto A e o ponto B Ele tem 5 minutos pra conquistar o ponto A E 5 ponto B, tá ligado? Tá ligado E eu tava Tava destruindo Olha, levei mais Mano, eu não deixei os caras sair do spawn, velho Eu fiquei bloqueando o spawn dos malucos Eles não conseguiram andar Só que aí eles chegaram com tudo E aí não deu pra segurar, não Ah, quase ganhei uma flawless aqui Que ia ser como, incrível Ah, você ganhou uma flawless Bota aí, barra 0 Né? Fazer uma ediçãozinha Cortar tudo Caguei Cortar tudo Morre, cara? Agora se eu for mostrar o score no final Você bota no photoshop Tô com um borrão assim Um borrão riscado, tá ligado? Barra 0 Foda-se Aí ganhei uma tela de vitória De outra pessoa, tá ligado? De youtuber gringa Assim, vitória Perfeito, mano Pô, já era Tá engraçado do lado ali, mano Boa Ah, morri Sério, pelas costas, seu imundo Ô, meu time ainda vai perder, marginal Eu fazendo essa partidinha Incrível Meu time vai perder É que não tem nós, ô Patife É, não Precisa ter vocês logo Pelo amor de Deus Não, seguramos ainda Tensão de tempo Mata o boi do time Boa Os caras tão pegando Vamos lá, vamos lá Vamos ganhar, rapaziada Não é possível que eu fizesse Essa partida incrível aqui Vocês vão perder, velho Mas não é possível que eu fizesse Ah, não, 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 não. Nossa essa flechada na testa Eita, eita, sai daqui com a saúde rapaz Tô vendo? Ah mano, tá foda, acho que vai dar um minuto Os cara viraram da outra vez em 20 segundos né Vamo ver Pô, então eu tô me chamando Esperança aqui amigo, porque o meu time tá punk Os caras são os primeiros a morrer no bagulho Só super E mais um Nossa senhora, mas é uma flechada na cabeça atrás da outra amigo Ninguém socorre o time dos caras aí, porque tá feia a coisa Nossa senhora Ah não, na moral Marginal, lembra de ver esse vídeo depois, por favor Por favor Você vê que eu não tô falando da boca pra fora Não, não Eu quero ver Eu quero ver Meu Deus Meu Deus Tem que ser minha aqui o cara, não é possível Mas ganharam? Ganhamos Ganhamos? Nossa, é lógico que foi minha A jogada da partida patifica aqui ó Pra voltar como? Cavalo no bagulho Quero ver essa Quero jogar essa merda aí com vocês mano Nossa 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 Você vai pirar, Marginal O jogo é muito bom Tchau Galera, eu já volto com as skins do Hans Não precisa dar nenhuma olhada Então não saiam daí Voltei antes só pra falar que todo mundo votou em mim Como o melhor jogador da partida ali ó 6 votos Desculpe 30 eliminações 27 last hits Nossa senhora Que coisa absurda que foi essa partida amigo Meu Deus Meu Deus Tá, volto já com as roupas Esperem aí Ó mano, isso aqui é um loot do jogo São os itens que eu ganhei Eu ganhei Pichações né A gente pode equipar nos personagens Voz e tal Tem uma porrada de coisa pra ganhar também E aí a gente vem aqui no Volta amigo A gente vem aqui em galeria de heróis E aí eu clico Eu vou mostrar o do Hanzo hoje né Cadê? Hanzo, 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 Hanzo Aqui, Hanzo Aí você tem visuais, emotes, poses de vitória, linha de voz, spray E apresentação de destaque né Então por exemplo, a minha de destaque tá heróica Eu posso colocar aleatório e aleatório é mais legal Sprays eu vou colocar esse daqui Que que é isso aqui ó Homem e Omnico Não, tá esse aqui que é o que eu mais gosto Deixa eu equipar ele aqui ó Se eu quiser equipar a Panzer Eu posso pichar com essa bagaça aí agora Tem os emotes né Então tem tipo, limpando os ombros Sem provocação Eu tô louco pra esse aqui ó Eita cruzão E os visuais é óbvio Tem as cores né Então só as pinturas Azuki, Sora, nananã Mas olha que da hora A dragão já começa a mudar a aparência dele Aí vem o jovem Hanzo Que é outro personagem Olha isso Tem o jovem mestre Que é outro personagem com outra roupa Tem o lobo solitário Olha aí jovens Meu Deus E o Okami Que tesão né Que tesão Bom jovens, a gente terminou por aqui Se você quer mais Overwatch Deixa o seu joinha favorito Porque vai ter muito mais Porque a beta está fechada E eu tenho acesso a ela Eu posso produzir conteúdo Então é isso aí, um beijo Blizzard, dá aqui pro marginal Que no Fox, Patrizio Eu dei tchau, meu irmão Muito rapidamente Eu sou um cara muito Caraca hein Velocidade da luz